O que é o mandado de prisão? Seja revista essa prisão temporária de 5 dias, satisfeita a autoridade, poderá ser interrompida talvez ainda hoje, essa temporária de 5 dias ou não. Em caso contrário, o escritório de advocacia de Nau Lacerda entrará com as medidas legais cabíveis para cessar esse dano, essa ilegalidade contra o nosso constituinte. Obrigado. Obrigado.